É um prazer, que a galera respira aí em vocês aí, nessa modalidade exclusiva aí, eu tenho 30 anos aí de bem vestido aí, essa galera, beleza? Segura a minha arma agora, não relaxa, beleza? Vamos dar pra vir aí o cara aí, vamos dar pra vir o nosso deputado, valeu. Tudo pronto? Tudo pronto? Tudo pronto. Vamos lá, vamos lá. Ok, riders, range start. Riders, ready? Watch the gate. Eu não seio. É o meu Deus, é o meu Deus. É o meu Deus. É o seu palco. É o meu Deus. o E aí . 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 Vai por dentro